Fala gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, pastor Alex Santana, você está no canal da Igreja Vida com Deus. Eu tenho um vídeo muito interessante que vai falar com você e aconteceu comigo, aconteceu comigo essa história, né? Hoje é dia 29 do 4 de 2021 e eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final. Hoje é uma quinta-feira, né? Pela tarde eu saí, eu e meu filho Azaf, para cortar o cabelo. E sabe aquele dia que quando do nada Deus quer falar com você e usa pessoas que você nem acredita? Você nem acredita que Deus vai usar aquela pessoa. Porque às vezes colocamos títulos, às vezes olhamos o exterior da pessoa, né? Eu estava dentro de um salão e um moço chegou se arrastejando, se arrastejando. Aí o jovem que corta o meu cabelo disse assim, pastor Alex, esse camarada era muito usado por Deus, né? Aí começou a contar a história dele, aí ele começa a se arrastejar e ele começa a pregar, irmãos. Olha aí, olha aí. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Olha aí. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Ó. É esse moço aqui, ó. É esse moço. Ele começa a pregar. Tudo é possível é o que crer. Prega aí. Tudo é possível é o que crer. Se crer, ele é a corrente de Deus. Não importa as lutas, as dificuldades, os processos que temos passado. O importante é continuar confiando em Deus. Saber que Deus está no controle da situação. Que Deus é autor e consumador da nossa fé. Pode a medicina dizer que não tem jeito, pode a ciência humana, a medicina. O país está em crise. Mas a última palavra que ainda é Deus. Olha, você viu o que ele falou agora? Você viu o que ele falou? O país está em crise. Mas a última palavra que ainda é Deus. Quando Deus te diz, eu vou abençoar, você vai abençoar. Não estou no Espírito para pregar, não. Meu Deus. Já pregou, já. Já pregou. Já pregou. A última palavra que ainda é Deus. Não importa a crise aí. Olha, ainda que uma mãe. Ainda que uma mãe. Ainda que uma mãe. Que a mãe desse filho. Vem esquecer esse filho. Eu estou da vida e me esquecer de ti. Ainda que tu dá do avião. A mãe pode esquecer seu filho. Eu estava da vida e não me esquecerei de ti. Fica forte, hein? É forte. Olha pra gente. Aí ele chega... Ele chegou... É interessante dizer pra vocês... Que ele chegou se arrastejando. Ele chegou se arrastejando. Né? E eu parei de filmar essa hora. Eu parei de filmar. Guardei o celular. Aí quando eu guardei o celular, parei de filmar, Ele começou a profetizar pra mim, irmão. Fica vendo, ó. Olha, irmão. Deus usa quem Ele quer, irmão. Deus usa quem Ele quer. Da maneira que Ele quer. Eu não sei como Deus vai falar contigo nesse... Nesse vídeo. Ele começou a profetizar. Escuta aí. Escute aí. Escuta, escuta. Esteja bem atento. Olha aí. Muitas promessas que eu prometi a Ele são por vir pra se cuspir sobre a tua vida, viu? Porque é um grande amor, um grande carinho que eu tenho por ti. Tenho visto. O teu sofrimento é tuas lágrimas e o teu choro. O amor é a minha obra, viu? Mas, ei, espera em mim. Não espere no homem. Espere em mim porque amanhã é eu que fiz a promessa pra cumprir pra com tua vida. A minha paz eu vos deixo amém. Eu creio. Amém. Amém. Gente, a gente costuma haver alguém bem trajado, bem vestido, bem arrumado. E a gente não damos valor quando Deus quer usar as pessoas para nós. Você viu o que Ele disse? Não dependa do homem. Dependa de Deus. Então, esteja atentos para ouvir o que Deus tem pra falar contigo independentemente das pessoas. Vou soltar. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém, pastor. Eu recebo. Não foi à toa que eu vim aqui, mano. Eu creio. Olha aí o que ele falou. Não foi à toa que eu vim aqui, pastor. Não foi à toa que eu vim aqui, pastor. Não foi à toa que eu vim aqui. Você tá vendo, gente? Quando Deus quer usar, Ele usa. É... E esse vídeo falou muito comigo. E eu tenho certeza que vai falar contigo também. Deus usa pessoas. Não importa a crise. Não importa o que você está passando. Ele ainda é Deus. Deus está ouvindo a tua oração. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.